Por que você jamais deve ter esses objetos quebrados dentro de sua casa? Louças quebradas ou trincadas, como xícaras, pratos e copos, são o tipo de coisas que devemos jogar fora. A função desses elementos é nos alimentar, e por isso devem estar bem conservados, porque caso contrário podem atrair energias ruins. Panelas enferrujadas ou amassadas. As panelas enferrujadas ou amassadas também não atraem coisas ruins. Esses utensílios podem contribuir com a falta de alimento e sucesso. Até porque é através desses objetos que vivemos momentos de alegrias com familiares e amigos. Espelhos quebrados ou trincados. Os espelhos quebrados ou trincados são grandes portais para o mundo espiritual, e é através deles que espíritos bons ou maus conseguem entrar em nossa casa. Por isso imagine o que está habitando em sua residência, caso você esteja guardando espelhos quebrados e trincados. Uma vez que essa energia seja negativa, a casa pode virar um centro de brigas e discussões. Além disso, podem atrair problemas...